O choro foi por uma boa causa. Giovana foi vacinada contra a gripe. Tem que ir vacinar porque senão a gente que chora mais tarde, né? Já Isabela saiu do centro de vacina como se nada tivesse acontecido. Ela nem tchum. O problema é que muita gente esteve nem tchum, como a Valéria disse, só que para a importância da vacina nas últimas semanas. Com o dia D realizado no último sábado, aumentou para 50% o número de pessoas vacinadas. Mesmo assim, ainda falta imunizar a metade dos grupos de risco. Entre os que menos estão procurando os postos de vacinação estão os idosos e os trabalhadores da saúde. Mas a gente observa que essa tendência está mudando. Tanto que aqui no centro de vacinação do setor Pedro Ludovico já tem até uma fila, grande inclusive. As pessoas precisam ter a consciência que existe a circulação viral, que existe e temos a sazonalidade do vírus. Então é preciso vacinar para não adoecer. Nessa época do ano, muita gente está gripada e ainda tem medo de tomar a vacina e piorar. Mito que precisa ter fim. A vacina é justamente para prevenir a gripe, mas se a pessoa estiver gripada não tem problema, desde que não esteja num franco processo inflamatório, infeccioso, esteja tendo febre naquele momento. Agora é a vez dos doentes crônicos serem imunizados. É preciso levar receita médica, identidade e cartão de vacina. Muito importante para nós estarmos imunizados. E aí é importante porque a imunidade fica mais baixa. Lógico, não mais nessa época do ano, fica muito, muito baixa. Todas as doses previstas para Goiás já chegaram e estão sendo distribuídas nos postos de saúde. Então não perde tempo. Pelo visto, vai ter tumulto na última hora. É um caso muito sério, essa gripe, a influenza, né? É uma coisa muito séria. Tem que ter os cuidados, né? Tem que ter um caso.